MITSUBISKINDA O boot, o boot da Lacoste, a calça da Calvin Klein De camisa da Tommy, joga o cabelo e vai O homem me exalando, ela me chama um de papai Embarco, se envolveu, agora você não sai, vai MITSUBISKINDA E ALT CITROEN De novinha lascote dos carros que a gente tem MITSUBISKINDA E ALT CITROEN De novinha lascote dos carros que a gente tem METSUBISKINDA Aumenta o som e abre o teto solar E canta o som do beatinho todinho, é nóis que tá Hoje é noite de show, atente o celular E avisa pro contratante que nóis já vai encostar MITSUBISKINDA E ALT CITROEN De novinha lascote dos carros que a gente tem MITSUBISKINDA E ALT CITROEN De novinha lascote dos carros que a gente tem MITSUBISKINDA De novinha lascote da lacoste, a calça da Calvin Klein De camisa da Tommy, joga o cabelo e vai O AMENI exalando, ela me chamam de papai Embacou, se envolveu, agora você não sai MITSUBISKINDA E ALT CITROEN De novinha lascote dos carros que a gente tem MITSUBISKINDA E ALT CITROEN De novinha lascote dos carros que a gente tem METO VIDRÃO, METO O SOM e abre o teto solar E canta o som do beatinho todinho, é nóis que tá Hoje é noite de show, atente o celular E avisa pro contratante que nóis já vai encostar MITSUBISKINDA E ALT CITROEN De novinha lascote dos carros que a gente tem MITSUBISKINDA E ALT CITROEN De novinha lascote dos carros que a gente tem MITSUBISKINDA 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 MITSUBISKINDA